Oi, amores! Hoje eu vou explicar pra vocês a modelagem dessa gola aqui, tá? Eu não vou explicar a blusa completa, somente a gola. Então, vamos lá. Foi um pedido de uma seguidora no Facebook. Me desculpa, mas eu não lembro o nome, eu não anotei. Eu só guardei a foto e esqueci de anotar o nome. Vamos lá, a interpretação do modelo. Ela tem um decote V, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha setinha. Aqui. Ela tem um decote V. Ela em V. Repare que ela também, ela não está muito próximo do pescoço, ela está mais afastada, tá? Se você quiser uma peça, se você querer a peça mais perto do pescoço, você pode deixar. Mas ela está, assim, mais ou menos uns 5 centímetros. Ela não está muito afastada do pescoço, não. Outra coisa que nós podemos reparar. A gola, ela cai, assim, em cima do ombro. Se você quiser que ela ultrapassa o ombro, você mede, tá? O tamanho que você quer. Se você quiser que ela ultrapassa, você vai colocar ela ultrapassando o ombro. Assim. O ombro dela, o ombro está mais ou menos aqui, ó. Aí, se você quiser ultrapassar o ombro, você pode fazer aí sem problema nenhum, tá ok? Então, vamos imaginar que ela seja na altura, no finalzinho do ombro. Onde começa a cava, né? No finalzinho do ombro. Vamos dizer que tem, que no caso, se o ombro tem 13 centímetros, se você tirar 5, se você tirar 5 centímetros aqui, vai sobrar 13 menos 5. Não precisa estar boa de conta, viu gente? Vai sobrar 8 centímetros, é, 8 centímetros de gola. Então, vamos dizer que essa gola tem 8 centímetros. Ela, tá vendo que ela forma um bico aqui? Então, ela não é tão, ela não é reta, ela é meio arredondada. Aqui, ó, ela faz essa curva aqui, tá? Fazendo uma curvinha aqui. Outra coisa que nós podemos reparar é que ela é franzida. Isso eu vou explicar daqui a pouco, como você consegue esse franzido. Ela tem um rolote aqui dentro, ó. Passou uma costura... Pera... Aí, passa uma costura bem aqui próximo... A... A parte... Externa. Aqui, ó, aqui tem... Aqui tem a coisa da gola, né? Aí, vai passar uma costura aqui, mais ou menos... Uma costura aqui, mais ou menos... Eu tô também atrapalhando. Ô, meu Deus! Vai passar uma costura aqui próxima, assim, ó. Uma distância, de 1 centímetro a 1 centímetro e meio, pra colocar a cordinha de roloteio. Aí, como que vamos colocar isso no molde? A gente vai fazer o decote aqui. Vamos deixar a distância, tá? Aqui é a frente, ó. Viu, gente? Isso aqui é a frente. Então, vamos deixar aqui os 5 centímetros, ou até menos, você vê aí. Meça no pescoço da seu ou da sua cliente. Começando aqui, assim, até a altura que você quer o decote. Você mede. Você mediu? Conseguiu a distância? Ok. Então, você já conseguiu a distância. Você repare, também, que esse decote, ele tá bem decotado. Então, veja se o seu cliente quer, ou você quer esse decote. Ele tão assim, ele tá bem, bem quase perto da altura do peito, ó. A linha dos seus tá mais ou menos aqui. Então, se você quiser... Aí, você vê se você quer o decote mais alto. Você que escolhe a altura do decote, tá? Não importa. Você vai ver aí a altura e vai colocar aqui. Viu a altura? Então, você vai pegar... Você mediu aqui, ó. Assim, do pezinho do pescoço. Então, você vai medir daqui até a altura que você quer. Né? De a altura que você quer. Ok. Aí, você vai assim, mas o modelo fala que não é tão pezinho do pescoço. Então, você vai medir. Mas aí, você vai deslocar... Opa, pera aí. Isso, eu consigo aqui. Aí, você vai deslocar e vai fazer, né? Marcar o ponto ali e vai traçar a linha de novo. Deixando ele distante do pescoço. A outra coisa é aqui atrás. Aqui atrás, você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui atrás, você não vai... Você não vai descer o decote. Você só vai... Tem que sair do lugar. Você só vai tirar aqui da distância do pescoço e deixar o arredondado. Mas, aqui no centro, vai ser a mesma altura. E aqui na frente, você pode fazer o seguinte. Se você... Ah, eu não quero deixar eu fazer, gente. Pera. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai traçar essa linha. Mas, aí, você vai dar uma leve arredondada assim. Pra não ficar aquele decote muito... Muito... Pezinho, pescoço. Dá uma arredondadinha leve, viu? Aí, no caso, a altura. Nós falamos naquela hora. Vamos traçar aqui. Opa. Aí, vamos traçar aqui. Que, no caso, seria mais ou menos... É... No finalzinho do ombro, né? Aí, se der oito centímetros, vai marcar do ponto... Deixa eu pegar outra cor. Se der oito centímetros... Vai pegar daqui até aqui... Dá oito centímetros. Daqui até aqui, oito centímetros. Tá? E essa parte aqui... Você vai vir até no finalzinho daqui. Mas, aqui, você vai fazer meio arredondado. Tá? Você vai diminuindo... Assim. Ele vai ficar assim. Deixa eu apagar essa linha aqui. Que senão, vai confundir. Vocês estão entendendo? Olha, como é que ele ficou. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos... Eu vou traçar uma linha aqui. Uma linha... Digamos, uma linha reta. Aqui, ele tá franzido. Não tá? Então, eu vou pegar e fazer cortes. Eu vou fazer cortes aqui, ó. Aqui. A teça do ombro aqui pode ser um corte. São cortes de distância, mas... É... Bem parecido. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... E vou abrir ela, tá? Eu vou abrir de forma... Que vai formar um círculo aqui, ó. Aqui, eu vou fazer... Fazer de forma que essa gola... Ela forme um círculo, mais ou menos, assim. Porque ela vai abrir... Ela vai abrir... Deixa eu tentar desenhar aqui. Eu quero que ela abra... Não deu pra mostrar direito, não. Mas eu quero que ela abra. Mas... Eu não tô conseguindo desenhar. Peraí. E... Deixa eu pegar outro círculo aqui, né? Agora, ela vai acabar se transformando... Mais ou menos, assim. Eu vou tirar esse outro pedacinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa. Assim, ó. Ela vai ficar esse círculo... Aqui. Você vai abrir ela... É lógico que essa ponta aqui não vai ficar tão fina. Mas, acho que dá pra vocês verem. Agora, ela vai ficar isso aqui. Aí, vocês vão fazer... Aquela costura... Aquela costura aqui, beirando aqui. Tá? E enfiar a cordinha e franzir. Como eu falei... Essa parte aqui não vai ficar... Tão fininha assim, não, gente. Não precisa abrir ela... Você corta o papel no lugar que eu marquei... E abre... Mas, de forma que faz esse meio círculo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Aí, eu vou colocar uma foto... Pra vocês no blog... Mostrando como é que eu fiz no papel. Tá? É... Eu espero que vocês tenham entendido. E... Se gostou do vídeo... Curte. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. Não se esqueçam... De tá entrando no blog... ClaudineiAntunes.com.br Porque lá eu coloco sempre complementos, né? Dos vídeos. E também no... Na página... Camalei ou Ateliê de Costura. Onde que eu também coloco novidades pra vocês. Eu aviso quando tem postagem nova. Também eu aviso lá. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.